Shelly News, Tuto Limpo Turn it up, Tuto Reloré de mine, faut me donner de vide Que ça nous redire, non c'est quoi le digne Tu, baby, sais que faccio quand me vê É panico, non sais, si ainda falo, já non sei Tu, baby, sais que faccio quand me vê É panico, non sais, si ainda falo, já non sei Tô dentro da tua cabeça, mais goza que tu alimenta Cuevo caras a mía, gotas que me bêche E isso aqui era destenta Não te pedi companhia Quiere viver na minha vida É que ela nunca me vai se lembrantando que brilhasse como era o que tia Amor Amor Me disse que eu pude ser tu melhor Me apetei un film e eu sou un vator Já reparei que tá sempre fodido O amor na verdade eu sou cansador La puta fingida que fala de amor Fala muito bacana se foda em valor E eu sempre soube que seria cartão Não desperta e vai me sento melhor Olha o rio imita Vou mudar de vida Crescendo o dia Não sei qual é a vida Tudo meu baby, sei que é fácil quando me vê É pânico, não sei se ainda falo já não sei Olha o rio imita Vou mudar de vida Crescendo o dia Não sei qual é a vida Tudo meu baby, sei que é fácil quando me vê É pânico, não sei se ainda falo já não sei Shelly News Tudo limpo Bom, bom, bom É pânico, não sei se ainda falo já não sei se ainda falo já é